Piqueires, ele tem uma coisa muito legal também, que ele é muito carismático, o seu Daniel. A galera gosta muito dele, a mulherada acha ele bonitão, as crianças também gostam muito, colocam ele com foto do super-homem, já viu essa, já, seu Daniel? Ele é muito forte, ele é muito, sempre foi, né? E tem uma coisa que ele falou, logo que ele chegou, a gente resgatou aqui a primeira entrevista dele, ele falou que lá no Penharol, ele era um lateral muito mais de ataque, muito mais ofensivo, e aqui ele joga um pouco mais recuado. Ele já comentou com vocês dessa diferença, como é que o senhor vê isso, essa mudança tática dele dentro do jogo? No princípio ele não gostou, mas a Baira pediu isso, que não vai para o ataque. Mas agora, ele está indo para o ataque, não, mas porque a Baira falou que ele estava chegando bom, com muita velocidade, então, agora a Baira fala para ele, vai para o ataque, vai lá, vai, vai. É, ele é muito bom de cruzamento, chega bem na linha de fundo, ele tem muita força física, o Piqueires, né? O senhor Piqueires não tem papo na língua, né? Não gostou. Ah, mas é normal. Não, não. Lembra que ele começou jogando devorante, com muita chegada. Ah, é, essa é curiosidade, acho que muita gente não sabe, ele começou jogando no meio. Claro, o que aconteceu? Ele foi para o Penharol? Sim. Como volante. Ah, ninguém sabia que no Brasil, viu? Não, e Rojas? É cinco. É cinco. Sim, ele jogou de cinco, de media punta, jogou de muito. Só faltou. No gol. E o técnico de Peñanol, Forlano. Sim. Forlano, sim. Conheço. O pai do Forlano, o pai do... O pai do Pablo. É, o pai, é. O filho do Pablo. O lateral direito. É, é, é. Diego. Sim. E falou para, para um, com o companheiro de Joaquim, por um lateral, do outro team. E disse, por que não pronto, dá uma oportunidade Joaquim? Ah, é que sim. Diego falou com Joaquim, você anima a jogar de lateral? Joaquim falou comigo? Joga. Vai ter muito volante, Peñanol, você vai ter poucas possibilidades. Joga. Joga, Joaquim. E aí, nunca mais. Ele quedou aí e gostou muito. Foi e não saiu mais, né? Não saiu mais. E gostou, gostou muito. Boa. E o Pablo Forlano conhece, que era lateral direito, né? É, conhece, sabe da função. É, deve ter dado um monte de dica. Aqui no Brasil, na época das 70, os caras falavam que quando ele ia jogar contra o São Paulo, os pontas da esquerda usavam duas caneleiras para jogar contra o Pablo Forlano. ele fez muito sucesso aqui no São Paulo. Muito sucesso aqui no São Paulo. Eu falei muitas vezes com o Pablo Forlano. Ah, legal. Quem era o ídolo do Joaquim quando era moleque, assim, no futebol? Ah, mas porque para mim também o melhor jogador que jogava feliz. eu falo para o Joaquim, você tem que jogar com carácter, com força, mas o jogo tem que ser disfrutado, né? E o Renaninho sempre estava jogando com uma sonrisa. Dando risada, né? Era, jogava muito, né? Porque você pode jogar com uma sonrisa e não jogar nada, ou não jogar nada. Olha que legal. Legal.